A noite foi agora Não, 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 não MTS Márcio, deixa o Pedrinho dormir Eu já tô cansado desse negócio Vai dormir Pedrinho Soltou tu beatzinho aí MTS Vai daquele jeito Alisson CDS TV Polícias Essa aqui é uma gripe Vai pra toda essa novinha Sentar nini me xerkatom Quikani me xerakinha Se tu for educada observe' por tua abiguinha Betani, 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 betai ni me xerakou Tenar nini me xerakou Kikani, kikani, kikani me xerakia Tr church Pai a21a, arbitrary free Pama, socaa vacuna Pama, socava vacuna Pama, socava vacuna Boma, só cavar lona 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 Boma, 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 boma Essa aqui é uma grifé Vai pra todas as novinhas Cê tá nem mexer com Caralho, que cana nem mexer aqui Boma, só cavar lona Se tu for educada, leva tu pra tua beguia Boma, 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 boma Boma, boma, boma Boma, boma, boma Bé a loura, a morena, a branquinha, a preti Boma, só cavar lona 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 Boma, boma, só cavar lona Boma, só cavar lona Boma, só cavar lona Eu tava no baile funk quando o DJ me olhou Tá cheio de maldade e a patria dele me arrastou Venho me excitando querendo comer minha ch... Aí o Jimmy pra ele assim, ó Ai, 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 bota, 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 bota Alisson C.S.P.P.P.P.O.D.C.S. Ué, vamo manter um segredinho Trancado e pelado lá no quartinho Você colocando devagarinho Gosta que eu te chamo de malvadinho Vai, malvadinho Me bota, minha saca devagarinho Se eu tô no talento, tu gosta sim Eu tava no baile funk quando o DJ me olhou Tá cheio de maldade e a patria dele me arrastou Venho me excitando querendo comer minha ch... Aí o Jimmy pra ele assim, ó Ai, 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 ai Bota, 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 bota Alisson между eles De maior, já aguenta Dezenove, já aguenta Se não aguenta, é porque vem Puxa o pai, filho, rapaz Alisson, CBS, TVB, Contins Só o cor, hein? Esse é o amor no MTS Aceita Nós é imã de problema, não pode rolar Descuido pra fluir no natural Sigilo absoluto Já me baixei meu vulgo, já me baixei meu vulgo Já me baixei meu vulgo, já me baixei meu vulgo Não fala meu nome, se não espanha muito Toque, 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 toque Na onda é foda, barulho da cama Na parede da soga Toque, 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 toque Na onda é foda, barulho da cama Na parede da soga Hoje vai ser só no colchão Porque na cama faz barulho Nós é imã de problema, não pode rolar Descuido pra fluir no natural Sigilo absoluto Já me baixei meu vulgo, já me baixei meu vulgo Já me baixei meu vulgo, já me baixei meu vulgo Não fala meu nome, se não espanha muito Toque, 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 toque Na onda é foda, barulho da cama Na parede da soga Toque, 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 toque Na onda é foda, barulho da cama Na parede da soga Hoje vai ser só no colchão Porque na cama faz barulho Hoje vai ser só no colchão Porque na cama faz barulho Nós é imã de problema, não pode rolar Descuido pra fluir no natural Sigilo absoluto Já me baixei meu vulgo, já me baixei meu vulgo Já me baixei meu vulgo, já me baixei meu vulgo Não fala meu nome, se não espanha muito Não fala meu nome, se não espanha muito Se não espanha muito Ué, vamo manter um segredinho Tracado espelado lá no partinho Você colocando devagarinho Gosta que eu te chamo de malvadinho Vai, malvadinho, me bota meu soco devagarinho Se eu tô no talento, tu gosta assim Vai, vai me maltratando Vai me maltratando Me soca, me fode, fode Faz assim que eu tô gostando Gosto quando tu me pega De um jeito agressivo Vai, malvadinho, me bota meu soco devagarinho Se eu tô no talento, tu gosta assim Vai, ele quer fuder Ele quer fuder Vai, vai me maltratando Vai me maltratando Me soca, me fode, fode Faz assim que eu tô gostando Gosto quando tu me pega De um jeito agressivo Pode botar, bota tudo com força Mostra que não é mais menino Que pega na violenta Tá me deixando maluca Gosto de tapa na cara Vamos manter um segredinho Tracado espelado lá no partinho Você colocando devagarinho Gosta que eu te chamo de malvadinho Vai, malvadinho, me bota meu soco devagarinho Se eu tô no talento, tu gosta assim Vai, vai me maltratando Vai me maltratando Me soca, me fode, fode Faz assim que eu tô gostando Gosto quando tu me pega De um jeito agressivo Vai, malvadinho, me bota meu soco devagarinho Se eu tô no talento, tu gosta assim Vai, ele quer fuder Ele quer fuder Vai, vai me maltratando Vai me maltratando Me soca, me fode, fode Faz assim que eu tô gostando Gosto quando tu me pega De um jeito agressivo Pode botar, bota tudo com força Mostra que não é mais menino que pega da violenta Tá me deixando maluca? Gosto de tapa na cara? Segue o paine Vou botar no talentinho dessa nova e essa peca Só falta a magrela, só falta a fogueta Só falta a magrela, só falta a fogueta Vai te botar de pato, calma, vai devagar Deixa me posicionar, vai, ai caralho Calma, vai devagar, deixa me posicionar Calma, vai devagar, deixa me posicionar Vou botar no talentinho, vou botar no talentinho Pra não te machucar, vai, pra não te machucar Só cor, hein? Esse é o meu moleque terrestre, aceita Mais um bocado que nunca, hein? Toma no, 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 toma no Alisson, CBS Toma na xereca, na xereca vai tomar Pega de quatro, me pega bolado Pega de quatro, me pega bolado Hoje a malvadinha balança o teu barraco Hoje a malvadinha balança o teu barraco Aê mulher, só couro hein, só couro com a gostosa Esse eu vou no MPS, aceita Mais votado que nunca hein Alisson CDS, PPP Potência Que saudade da minha ex 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 Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola Vai, 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 vai Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Com ela não tem caô, é todo dia e depois rebola Vai, 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 vai Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fez cara de carente Envolvida com a tropa Começou seduzir Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fez cara de carente Envolvida com a tropa Começou seduzir Malandramente O baile acabando Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí A lição do CBS Aê mulher Socorro, hein Socorro com a gostosa Esse é o meu nome MTS Aceita Mais de volta do que nunca, hein Que saudade da minha ex 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 Com ela não tem caô É todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Sentando e depois rebola Vai, 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 vai Que saudade da minha ex Se a gente tem caô e depois rebola Vai, 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 vai Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fez cara de carente Envolvida com a tropa Começou seduzir Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fez cara de carente Envolvida com a tropa Começou seduzir Malandramente O baile acabando Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Amém Amém Amém